Então, Arch, tem assim, vários requisitos que você deveria olhar com muita calma, muita cautela, antes, né, de você começar a trabalhar com microserviços. A primeira delas, eu diria assim, a mais importante, tá, é que você precisa ter um time que tenha capacidade de trabalhar com microserviços. Muitas vezes um time muito pequeno, com uma, duas pessoas, não vai ser uma boa ideia, você não vai ter tantas vantagens em escalar times, por exemplo, você não vai ter essa vantagem. Tem duas pessoas, né, como é que você vai escalar um time desse? Não escala, né. Então, essa é a minha principal recomendação, tem que ter gente, né, capacitada ali pra fazer esse tipo de trabalho. Se as pessoas não estão capacitadas, você precisa ter tempo de capacitá-las. Se não, esquece, eu tiro no pé, né, precisa assim, tem como, você vai desenvolver sem pessoas? Não consegue, precisa de pessoas. E precisa de pessoas que saibam o que estão fazendo, que tem um alinhamento com o que você, como arquiteto, vai direcionar. Segundo ponto, você precisa ter uma arquitetura de infraestrutura, tá, que suporte, que já tem ali, ou você tem a verba, né, e tem as pessoas que vão montar essa arquitetura pra você, ou você já precisa ter, pré-existente ali, uma infraestrutura que vá suportar a sua arquitetura de software, tá. Tem que ter uma arquitetura de infra ali, prontinha já, ou, né, se tem um projeto de arquitetura de infra, pra configurar, por exemplo, um orquestrador de containers, ferramental de fila, de cache, banco relacional, não relacional, API gateway. Se não tiver esses componentes, assim, é outro tiro no pé também, né, não adianta nada simplesmente sair pensando só no código. Tem todo o restante, tem a parte de infraestrutura, tem a parte de dados, né, tem a parte da aplicação do front-end, como ele vai se comportar com seus componentes de back-end. E o terceiro requisito, assim, que é vital, Arc, vital pra você falar, beleza, vamos pra microservices. É se você tem um requisito de alta disponibilidade, precisa ter uma disponibilidade grande, grande mesmo, precisa suportar ali altos volumes de pessoas. Não vai começar uma arquitetura como essa pra uma aplicação que nunca vai passar de 20 usuários simultâneos, né, uma aplicação pequenininha, interna, não vale a pena, beleza, Arc, não vale a pena. Esse tipo de arquitetura, ela é mais robusta, mais elaborada, e é feita pra suportar o volume grande de usuários conectados simultaneamente, tá. Então, é uma arquitetura feita pra isso, projetada, pensada pra isso, né, pra aplicações de altíssimas, né, volumetrias, que você vai pensar ali em alto scale de infraestrutura, né, que a infra vai aumentando infinitamente ali pra suportar também infinitas quantidades de usuários, né, operando simultaneamente sua aplicação. Então, tudo tem que ser pensado, tá, de cabo a rabo, como a gente falou, infra, dados, front, né, mas é um pensamento mais voltado a alta disponibilidade, né, e alta escalabilidade. Então, esses são dois, né, eu falei de disponibilidade, mas escalabilidade também. Você precisa ter esse pensamento, né, precisa ter essa necessidade de altíssima disponibilidade e altíssima escalabilidade pra ir pra um modelo como este, senão não vale a pena, vai ser só uma complexidade maior que você vai colocar, de repente, pro teu time. Bom, uma vez que você tem essas premissas, né, identificadas e, opa, peraí, atende, né, então faz sentido eu trabalhar com microserviços. Acabou por aí, bora codar? Ainda não, tá na hora de você fazer um desenho, projetar, criar visões da sua solução antes de começar a codificar, tá? Se você não tem o mapa, você vai se perder, né, facilmente você vai se perder e vai colocar as coisas no lugar errado, vai usar as coisas do jeito errado. Então, o mapa, ele vai ajudar você a acertar, a tomar decisões corretas, a usar os recursos que você tem nas mãos da forma certa, né, eu tenho um banco de dados relacional ou não relacional, qual que eu uso? Se você não tiver se projetado, não tiver uma visão, né, não tiver motivos pra cada escolha como essa, você vai errar, beleza? Então, precisa ter isso em mente. Então, o nosso próximo step aqui é criar uma visão, tá? E aí, os outros pontos também que fazem uma diferença muito grande, você pensar logo de partida é, quem vai manter, né, quem que vai cuidar dessa aplicação? Depois que ela subir pra produção, quem que vai olhar praquilo e, com carinho, falar, poxa, tem que melhorar isso, melhorar aquilo, corrigir esses débitos técnicos, quem vai fazer isso? É muito, muito, muito importante que você tenha esse mente, Ark, tem que ter mente, tá? Tem que ter uma visão disso. Não vai construir e achar que nunca vai dar problema, nunca vai ter... Não, vai ter problema, né? E, assim, de acordo com os problemas que você vai ter, é preciso entender ali, poxa, tem um time que vai manter aqui que é sênior, beleza? O pessoal consegue mexer no banco de dados, consegue olhar pra fila, pegar log de fila, log de vários componentes, ou não. Pô, peraí, eu tenho, de repente, um time ali de suporte que direto vai raquetar ali pro time de dev, né, quando eles não conseguirem. E se o time de dev tiver muito atarefado com o projeto pra ontem? Então, eu preciso de shortcuts ali pra, né, pra melhorar a minha vida, melhorar a vida de quem vai manter também. Eu preciso ter essa visão muito clara. E eu também preciso ter uma visão de como que eu vou monitorar essa aplicação, né, a quantidade de recursos que ela consome, enfim, né, os problemas que ela pode vir a ter, né, a quantidade de usuários ali utilizando ela, o quanto que isso impacta na minha infra, observabilidade, tá? Quem vai monitorar a nossa aplicação? É importante você ter isso também em mente, beleza? Tipicamente, esses dois últimos pontos, né, quando você tem a visão dele é pro projeto todo também. Agora presta atenção aqui, tá? Uma coisa que é muito importante que você também defina logo no começo. Como que a gente vai organizar a nossa aplicação? Isso tem que fazer sentido, tem que ter um link com o negócio, beleza? Talvez usar DDD seja uma boa. Pelo menos o conceito de segmentação em domínios. Por quê? Porque eu vou conseguir organizar mais ou menos, né, vou ter uma visão de como... Tem que seguir direitinho isso daí, tá? Tem uma visão ali dos contextos que a gente vai ter, né, quem que são os donos desses contextos? Quem que são os domain experts, né, desses contextos? Tem que ter essa visão bem clara, né, E aí sim você vai ter ali a definição de quais são os domínios e dentro dos domínios, né, quais são as entidades ali que vão ser suportadas muitas vezes, né, por microserviços ou APIs, tá? Pode fazer sentido? Pode. Isso vai te ajudar até a criar o namespace do teu microserviço, né? Colocar lá, de repente, a raiz dele ali vai ser o contexto, né, depois um segundo parâmetro ali é o nome do domínio e depois a entidade. Depois você tem ali o get, post, put, delete, né, usar um hashful, por exemplo. Muitas empresas fazem isso, funciona super bem. Mas você precisa ter clareza de que você vai por esse caminho, beleza? Pra você começar a organizar e todo mundo seguir essa organização. Senão vai ficar um bagunçado. Nascer com uma forma de organizar e mudar tudo depois, você vai ter um universo de microcomponentes ali, de microserviços, APIs, BFFs, organizados de um jeito e outros organizados de outro. Um desenvolvedor novo vai ter uma rampa muito grande ali, né, uma curva de aprendizagem muito alta, tá? Você vai ter dores com isso. Então é muito importante que você já tenha de partida, né, bem organizado como que vai funcionar, né, enfim, a organização do seu código, o versionamento do teu código, tá? Isso é, assim, premissa básica pra você adotar esse modelo arquitetural. Depois disso, Arki, olha, é muito importante que você tenha como que vai ser a documentação do seu projeto. Vai ser assim, uma documentação de lousa, né, fotos da minha lousa aqui? Pode ser que faça sentido, Arki, tá? Pode ser tamanho, agilidade ou a pressão do time to market. Talvez você tenha que desenhar ali no papel, né, ou numa lousa, enfim, flipchart ali, e entregar o seu desenho, bater a foto e entregar o teu desenho. Tá tudo bem? Precisa ter desenho, tá? Precisa ter uma visão disso, de como que vai ser a organização dos seus microcomponentes. Precisa ter Arki. Isso é importante, beleza? Sem desenho, fica tudo muito abstrato. Tá na cabeça do arquiteto? Ninguém consegue materializar aquilo. Então, é muito importante mesmo se escolher como que você vai desenhar, tá? A sua solução, como que você... Como que vai ser a documentação? É legal você escolher uma anotação, tá? E aí eu já te recomendo logo de cara, MDL, é a minha favorita, e pra todo mundo que eu mostro hoje em dia, né, eu mostro, comparo ali, falo, olha, tem aqui, ó, MDL, UML, C4, tem que ter uma forma padrão, senão os documentos vão ficar cada um de um jeito, tudo diferente, né, as suas visões que você vai criar ali. E precisa ter um nível de abstração também padrão. O desenho, importante você ter isso em mente também, ele precisa passar a informação certa pra pessoa certa. Você tem que ver com quem que você tá falando. É um time mais técnico? É pra essa finalidade? Desenvolvedores, por exemplo? Então teu desenho tem que ser aderente pro time técnico, tem que falar a língua do desenvolvedor. Ah não, é pra vender a solução lá pro stakeholder, né? Então tem que tentar levar essa visão mais alto nível. E de novo, por isso que eu gosto de uma anotação mais simples, né? Fica fácil de você, sem muito esforço, explicar pro stakeholder, pro tomador de decisão, pro DBA, ou então pro desenvolvedor, é assim, a mesma anotação, fica tudo padronizado, né? Você consegue falar igual com todo mundo. Então, uma anotação mais simples é a minha recomendação aí, beleza? Importante escolher uma anotação.